Quatro filmes que mostram diferentes formas de amar. Tinha um preconceito. Minha própria família, né? Quem quer ser primo de um travesti? Sou filho de uma mulher, nasci de uma mulher, gostei de mulher. Agora, da fruta que as mulheres gostam, eu vou entrar para isso. Quando eu vim descobrir mesmo que eu era gay mesmo, assim, pronto, para mim foi o fim. A gente tem que se aceitar e ser feliz como a gente é. Estreia no Curta TVE, Mostra Clos, Festival da Diversidade Sexual. E na primeira sessão, Depois de Tudo, com Neymar do Grosso. Quando é que você volta? Não sei. Curta TVE, nova temporada. Estreia sexta, dia nove, onze da noite.